Faz ao vivo aí a música da Perereca, vai lá. Cuidado com a Perereca, que ela pode te pegar. Concorrente aqui agora, já tá passando mal. Cuidado com a Perereca, ela leva pro hospital. Que show de improviso, Tigrão. É, cê viu, né? Já mandei aí já uma improvisada. A concorrente não tá com nada. É isso aí, Tigrão, que maravilha!